eu prometi que eu faria uma série pelo menos uma vez por semana pra mim mesmo eu fiz essa promessa falando sobre tendências, coisas que estão acontecendo no mercado da fotografia do mundo da imagem e que merecem atenção semana passada falei do mundo dos eventos como é a minha visão sobre esse momento dos eventos com seus desafios e oportunidades não chegamos ainda nesse formato perfeito dessa nova fase mas isso é assunto do outro vídeo no de hoje eu vou abordar uma área que nos últimos 10 anos avançou tanto e não para de avançar dando saltos e todos os fotógrafos e fotógrafas falavam que teria um limite que não ia conseguir avançar porque não tem lente dos smartphones eu vou mostrar dois conteúdos aqui pra tratar disso o primeiro deles que mostra como bom a gente sabe quem é fotógrafo profissional fotógrafo profissional sabe muito bem que equipamento importa sim mas importa mais a questão do olho por mais jargão que possa ser o olhar falar em olhar mas de fato você dá uma câmera mesmo as condições para dois fotógrafos um deles tem talento de fato tem aquela capacidade de enxergar de ver ele faz miséria e o outro não porque e às vezes é engraçado às vezes a pessoa tem um domínio técnico isso acontece muito conheço vários e a pessoa não se dá conta disso às vezes se dá ela tem um domínio técnico absurdo mas a foto é mé a foto é sem graça é engraçado isso até e gente que às vezes só com um smartphone faz miséria a conexão que eu faço aqui é primeiro do nível das imagens dos trabalhos que são criados e as premiações que já existem sobre isso acabou de sair a premiação do iPhone Photography Awards de 2023 eu fiz um conteúdo do ano passado e de novo é realmente como a matéria aqui da Euronews comenta dá para acreditar que isso foi criado com um smartphone com um iPhone e não é só o iPhone 14 Pro que está aqui não nas últimas os últimos concursos nas últimas premiações deles tem foto com iPhone 6 tinha até foto com iPhone 4S então você vê o nível do trabalho e essa premiação aqui tem gente do mundo inteiro são 140 países pessoas de 140 países quem levou foi o fotógrafo mexicano Ivan Silva uma foto de um jovem fã de futebol e eles falam na matéria aqui que não é uma matéria sobre fotografia feita para fotógrafos ela é feita para pessoas que gostam de ver coisas bonitas ler matérias é um site sobre matérias gerais e ele fala aqui no mundo de hoje está cada vez mais difícil identificar a diferença entre as fotos tiradas com câmeras de ponta e aquelas capturadas em smartphones aí você pode dizer eu poderia colocar aqui capturadas em smartphones e inteligência artificial sem smartphone porque aí dá um dado importante para ser dito que está acontecendo em 2023 e já vinha do ano passado também pela primeira vez não é só todo mundo que tem smartphone tem uma câmera todo mundo que tem um smartphone não precisa nem fotografar ele pode baixar um aplicativo tipo Bing e fazer imagens eu tenho feito com inteligência artificial só escrevendo então e cada vez menos cada vez na verdade cada vez mais está difícil dizer também o que é uma foto feita com um dispositivo real seja smartphone ou câmera ou inteligência artificial tanto que um prêmio que eu trouxe o conteúdo recente aqui prêmio australiano tirou o prêmio da mulher que tinha feito com o iPhone e acharam que não era que era inteligência artificial então a barreira a coisa ficou mais complexa do que parece mas voltando aqui para os smartphones eles falam da democratização e isso é total influência do iPhone a partir do que o Steve Jobs fez o Steve Jobs está no Hall of Fame no Hall da fama da fotografia nos Estados Unidos com grandes nomes que tem importância para a fotografia mundial tipo o Encel Adams o George Eastman da Kodak e o próprio Jobs tem hoje a Apple uma das grandes vendedoras de câmeras no mundo com um bilhão de usuários de iPhone no mundo para mais então eles falam aqui que os fotógrafos aqui nesse caso ganharam e são 14 categorias de 140 países e a foto que ganhou foi do Ivan Silva como eu tinha comentado e aí estão as fotos que ganharam em cada categoria essa foto ganhou do Ivan Silva foi a grande prêmio uma foto feita com um iPhone 12 Pro e foi o grande vencedor com a camiseta do Messi né então você tem essa primeira que levou depois o fotógrafo do ano foi o Soy Sauce Village né aqui pra uma foto do Té Amiru uma linda foto né de cima feita com um iPhone 12 Pro lá no Vietnã fotógrafa do ano é uma mulher na verdade desculpa vencedor abstrato The Long Wait do Tim Wheeler uma foto abstrata mais artística com um iPhone 7 Plus feita na Suécia 7 Plus não foi com o 12 Pro nem com o 13 nem com o 14 Animais do Sky Snyder olha essa foto só tem uma foto que dá pra colocar na parede fica linda poderia ser um NFT também foi feita com um iPhone 12 Pro Max em San Diego na Califórnia lindíssima foto essa foto de um arquiteto a foto de arquitetura no caso de prédios a grande sinagoga de Wedwin Cabingã linda foto de um prédio foi feita com um iPhone 11 Pro Max em Sydney vencedor na categoria arquitetura infantil essa foto é maravilhosa da Sofia Erchova uma menina segurando um boneco foi feita com um iPhone 13 Pro na Califórnia Orange County Paisagem Urbana Life in Tube pelo Jin Song Hu uma bela foto de prédio uma pessoa ali no centro outra embaixo com um iPhone 12 Pro Max também incrível vencedor de paisagem Early Morning Farm por Tony Enzing 12 Pro o iPhone 12 Pro belíssima foto meio impressa ficaria maravilhosa vencedor de estilo de vida Lifestyle verão por Shusen Gia crianças brincando na piscina belas cores iPhone 12 Pro do Shusen Gia vencedor na categoria Natureza Roda Maravilha do Scott Galloway linda foto também maravilhosa feita com iPhone 12 Pro Max em Ohio aqui outro vencedor Old School Iron e uma fábrica de aço por Tau Fan linda foto também foi feita com iPhone 11 na Mongólia bela foto linda também impressa fica maravilhosa pessoas vencedoras todas elas ficariam lindas impressas ou num livro pessoas Sunset Years do Daniel Healy Daniel Healy linda foto maravilhosa essa foto aqui feita com iPhone 12 Pro Max na Itália Retrato Last Drop Ramazan Siracoglu lindíssimo retrato e um menino feita com iPhone 12 vencedor da série Body Extensions Dominique Dunk lindas fotos também uma série feita com iPhone 10S maravilhosa também a sequência que ele criou aqui essa aqui especialmente essa terceira vencedor de Natureza Morta Viet Memories de Robert Lai ou Robert Lee espetacular a foto iPhone 14 Pro Max feita no Vietnã pelo Robert Lai vencedor de viagem Last Night Before Christmas por Long Nguyen ou Nguyen parece uma pintura essa foto a lua no fundo maravilhosa essa aqui realmente espetacular feita com iPhone 12 Pro em Paris parece uma pintura enfim essas são as fotos que ganharam a premiação vou deixar o link delas para você dar uma olhada aí aí eu queria trazer antes de encerrar essa matéria que eu fiz eu coloquei o conteúdo aqui rápido ele está num vídeo de 3 minutos ele não dá dimensão aquele vídeo de 3 minutos não dá dimensão do que está acontecendo e aí a parte de mudança na indústria que já vem nos últimos anos vai acontecendo e é tipo aquele conto que era que o lagarto vem e entra na casa da pessoa é tipo um lagarto um jacaré é um escritor brasileiro não vou lembrar qual é não sei se foi o Veríssimo sei lá e ele entra na casa e o pai está dormindo e o lagarto vai comer ele engole primeiro a filha depois engole a mulher e ele não se mexe o pai ele fica lá na cama e o lagarto vai engolindo ele e ele está ali ele sabe que o lagarto ele sabe que tudo aquilo aconteceu e ainda está sendo devorado ali mas não faz nada a sensação que eu tenho em relação a parte das marcas de câmera no mundo todo sim da indústria fotográfica por que a gente não vê inovações que se conectam mais aos smartphones saiu matérias na The Preview recentes sobre por que os aplicativos dos fabricantes de câmeras profissionais são na sua grande quase todos péssimos na conexão com os smartphones por que que não existe uma tecnologia que traga inovações para as câmeras mais conectadas com o que acontece da mesma forma com os smartphones e eu te peço para se você não quiser continuar ouvindo ou vendo esse vídeo ou no podcast clica na matéria sobre o que a chinesa Vivo uma das maiores fabricantes de smartphones do mundo está fazendo com inteligência artificial com sensores com lentes e novas tecnologias de fotografia com a ajuda de fotógrafos treinando esses smartphones com uma proposta de você desenvolver a partir de fotos tridimensionais poder recriar cenas com você fazendo tudo isso direto no smartphone uma combinação entre lentes inteligência artificial e processadores cada vez mais poderosos e equipamentos que agora são 5G e logo mais vão ser 6G a matéria traz uma apresentação que aconteceu faz poucos dias 30 de julho na China e a Vivo que é uma das a Vivo está sempre na lista das 10 maiores vendedoras de smartphones do mundo você tem a Apple tem a Samsung Apple Xiaomi estão sempre as 3 ali a Xiaomi é chinesa depois as outras 6 atrás ou 7 são todas chinesas OPPO que acabou de falar que vai revolucionar os smartphones com retrato e a Vivo tem uma parceria com a ZEISS que todo mundo conhece de lente e fazendo um trabalho fascinante e eles falam dos novos algoritmos que eles estão desenvolvendo resolução 4K gravação de cinema mas a grande questão que eles estão trazendo é as possibilidades de pós-processamento embutidas com um processamento de sinal de imagem de inteligência artificial de segunda geração eles falaram falaram disso nessa apresentação soluções algorítmicas que vão trazer aprimoramentos as fotos e vídeos para a nova linha dos smartphones da Vivo que já saiu em sites da The Preview da Petapixel volta e meia eles lançam modelos que ficam entre os top 10 de melhores do mundo para fotografar e aí eles falam da parceria com a ZEISS que eles criaram um algoritmo em parceria então tem uma parte deles e uma parte da ZEISS o algoritmo deles consiste em três sub-módulos restauração de cor motor ultra HD e motor de computação acelerada eles têm o novo Hypersense Portrait System e o Vast Sky Night System que aprimoram retratos são algoritmos são inteligências artificiais aprimoram retratos e fotos noturnas respectivamente e a lente periscópica ZEISS Vario Apossonar colaboração da ZEISS para lentes em câmeras periscópicas Vivo e ZEISS anunciaram também uma nova lente periscópica desenvolvida para dispositivos móveis que vai ter um zoom de qualidade de alto desempenho e aí eles falam aqui do quanto isso vai melhorar em termos dessa colaboração e a inteligência artificial para uma lente apocromática melhorando a aberração cromática esférica vai melhorar a questão de melhor precisão de cor em faixa mais ampla de zoom enfim todas essas questões sendo resolvidas antireflexo outra melhoria revestimento com as as e isso vai aumentar a clareza e reduzir a refletividade na luz aí eles falam da parte de inovação mas antes de entrar nessa parte que já é o final aqui enquanto a indústria de câmeras tradicional que veio reduzindo de 2010 que vendia 130 milhões e hoje vende menos de sei lá menos de 10 milhões está na faixa dos 10 milhões e vendendo agora modelos mais prime e tudo mais mesmo assim não vem uma inovação cadê a inovação eu falei com um fotógrafo eu posso citá-lo que ele fala disso até nas postagens dele a gente está falando de uns grandes fotógrafos brasileiros ser reconhecido e dar aula de flash foi fotógrafo da Globo fez coisas fantásticas agora com smartphones nos últimos anos e sempre foi inovador o Renato Rocha Miranda para ele essa indústria morreu já a indústria de câmeras está fadada a sumir de vez do jeito que está e aí você pode falar não imagina tem coisa que não chega tem tanta coisa que não chegava eu não sei eu não acho claro que vai sumir de vez mas está se tornando nicho 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 chega uma hora como é que você mantém uma coisa tão nichada e como é que você investe em inovação traz coisa de ponta enquanto isso a gente vê fabricantes pensando nessas colaborações a própria ZEISS se conectando a OPPO com a Hasselblad que a Hasselblad é chinesa agora porque é da DJI você tem marcas a Leica a Leica talvez seja a fabricante mais conectada com essa nova fase da fotografia com dispositivos móveis porque é uma fabricante de câmera pura e com uma história lançou o smartphone próprio fez testes incríveis com a Huawei chinesa depois a Huawei teve problemas lá com os Estados Unidos saiu do Android acabou com a deu uma piorada para a marca mas ela se firmou com a Leica e o 13 Ultra Ultra 13 Pro foi usado pelo McCurry então a gente vê aí que e o McCurry quem diria que o McCurry ia fazer um teste e ser embaixador da Xiaomi com a Leica então falar que um fotógrafo profissional vai usar smartphone isso é besteira já falar que vai chegar que não chega em certas coisas quantas coisas que não chegavam não tinha zoom hoje tem 100 vezes de zoom já tem 120 vezes de zoom e aprimorando com a inteligência artificial e aí chega a ser até curioso porque fotógrafos falam que inteligência artificial não é fotografia e ao mesmo tempo é a mesma inteligência artificial que está sendo usado tanto nas câmeras profissionais e muitas delas a Sony tem usado e tudo mais mas os smartphones mais ainda que você tem recursos que a inteligência artificial é usada para justamente compensar questões que não são resolvidas pelas lentes desses dispositivos mas resolve e como é que vai ficar com esses saltos e avanços então é uma indústria que eu sinto assim me dá uma dor pensar que ela não consegue acompanhar e algumas delas estão seguindo por um caminho mais interessante no caso da Leica para que a gente veja esse movimento com mais força ou de fato vai se tornar nicho do nicho do nicho e aí sei lá se isso consegue ser sustentável como negócio mas a parte que me interessa aqui de inovação não resta a menor dúvida que os smartphones estão puxando junto a questão da inteligência artificial se conectando com os NFTs também com o metaverso e tudo mais muito mais do que qualquer outro hardware e na fotografia a gente vê para onde a coisa caminha e aí o exemplo aqui do final dessa matéria que vale a pena a Vivo está trabalhando com o laboratório Generative AI para retrasar usando a inteligência artificial generativa para criar versões hiper realistas em 3D das selfies o próximo passo da Vivo na melhoria das fotos das pessoas é pesquisar e desenvolver tecnologia de retrato 3D com reconstrução facial 3D a marca criou um laboratório de imagens 3D com sistemas ópticos proprietários para capturar e recriar modelos delicados em 3D de pessoas reais e rostos e produzir versões hiper realistas para conteúdo virtual que é a nova fase da internet a Web 3 que a Apple acabou de anunciar um óculos para esse mundo que daqui 5 anos vai estar completamente mais avançado e mais acessível de acordo com a Vivo essa tecnologia Hypersense Portrait System que é de retrato pode capturar expressões faciais precisas posturas corporais e gestos a Vivo diz que essa tecnologia tem 3 casos de uso em mente estilos generativos de AI de inteligência artificial para retratos com inteligência artificial edição e efeitos especiais da prática as pessoas vão poder em última análise pegar seus modelos 3D pós-processá-los direto no smartphone e reconstruir e manipulá-los em fotos ou ambientes 3D e esses casos de uso são coletivamente chamados de Hypersense Portrait System então é algo fascinante aí aqui fala da parte de fotografar no escuro era uma questão não, o smartphone nunca vai fotografar no escuro hoje tem astrofotografia de smartphone e aí eles estão vindo com Super Raw para fotografia noturna com HDR o negócio eles estão trabalhando em parceria com grandes marcas a Vivo trabalhando em conjunto com Adobe Apple e Google para alcançar a padronização do HDR e superar a inconsistência na exibição de imagens da HDR em diferentes dispositivos também acrescentou que é a única empresa chinesa envolvida no desenvolvimento de um padrão ISO para fotos HDR e aí você pega o site de fotografia líderes de audiência mundial lá fora Petapixel Depreview que continua não morreu vai voltar voltou já está aí você vê os lançamentos de coisas das câmeras não tem inovação tem novidade de produto de câmera uma coisa ou outra muito pouco enquanto isso esses saltos inacreditáveis de coisas que vão ficar no nosso bolso qual o futuro para a indústria de hardware de câmera de captura e eu fiz uma ponte mostrei uma premiação importante de um smartphone que mudou a fotografia que foi o iPhone para o que os chineses estão fazendo usando e combinando lentes colaboração com marcas fabricantes tradicionais como a ZEIS e inteligência artificial para esse futuro que está vindo aí eu não arrisco dizer como vai ficar mas certamente a gente vai ver muito mais transformação aí pela frente basicamente é isso dois produtos para você aqui que eu gostaria de citar o guia fotografia já está na versão 1 eu lancei faz uma semana já fiz uma atualização ele permite você ter acesso a um grupo exclusivo com notícias sobre inteligência artificial inclusive essa está no grupo é uma troca constante que a gente vai ter ali de notícias mas o guia em si ele vai evoluindo e ele te dá uma entrada como entrar e começar na inteligência artificial para fotografia acessível até o final de agosto com valor promocional de lançamento e você pode adquirir clicando aqui na descrição desse vídeo e a outra outro convite que eu te faço é para participar do Enfoto a gente tem feito conversas semanais praticamente com referências teremos uma próxima duas das próximas duas semanas aí uma pessoa que é fotógrafo e trabalhou 30 anos na IBM hoje está numa associação voltada para a difusão da inteligência artificial sem fins lucrativos essa organização vai conversar com a gente é fotógrafo e usa o MediArne e tudo mais e na semana que vem teremos uma conversa com o Raines Couple que eles o casal de inovadores com fotografia com NFTs com inteligência artificial que é o Enfoto o Enfoto Talks é uma iniciativa do Enfoto são 100 membros mais de 52 horas de conteúdo notícias exclusivas e uma visão completa sobre essa nova fase da fotografia que envolve os smartphones outros dispositivos inteligência artificial e também novas tecnologias como NFT e metaverso fica o convite para participar dos dois adquirir o guia fotografia ou entrar para o Enfoto e é basicamente isso isso vale para quem está assistindo aqui ao conteúdo no YouTube ou para quem está ouvindo no podcast é isso obrigado e até a próxima e até a próxima e até a próxima